Olá amigos de todo o Brasil, terminada a filmagem de um dos grupos de nuvilhas meio sangue, todas de FIVI, que irão para o quarto leilão Mercado do Gado. Serão 100 animais meio sangue e 100 animais 3 quartos, bezerras, nuvilhas no ponto de serem inseminadas e nuvilhas prenhas. Todos os animais registrados, todos os animais na mais alta qualidade. Espero todos vocês, dia 11 do 6, é um domingo, às 14 horas. O leilão será transmitido pela Remate Web e pelo canal do YouTube do Mercado do Gado, em parceria com o programa Leilões. A gente espera todos vocês, deixe aqui seu comentário e venha participar conosco. Um grande abraço e até lá!